Calçado esfragata! Gente, o que não falta aqui é calçado. Dá uma olhada no tamanho da loja, olha a variedade que você encontra aqui. Bom, linha feminina, mulheres, nós estamos feitas porque tem a linha da Picadilly, tem a Azalea, tem Dakota, tem... Tem, 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 tem... Gente, todas as melhores marcas. Tem Memphis, tem Claudina, tem calçado feminino a partir de 5 reais. Imagina, o sapato bonito, hein? Agora, tem uma promoção de tênis que eu quero mostrar pra você porque tá de arrebentar. Tênis car... Oi, tá aí? Vem cá. Tênis carésimos que você encontrava por aí. Você encontrava não, que você encontra cento e tanto. Eu vou te mostrar. Nacionais importados. Ó, a única coisa que eu não posso fazer é mostrar a marca pra você. Você conclui aí. 40 reais. Brincadeira, gente. 40 reais um tênis como esse. Olha isso aqui. 40 reais. Barato. Esses tênis que eu estou te mostrando, algum deles, olha esse que lindo, alguns deles você encontra por cento e vinte e um, cento e dezoito. Mais barato que foi visto foi em noventa e quatro. Olha a cada tênis de babá. 40 reais qualquer um desses. Eu não posso te mostrar a marca, tá? Tá? Gostou dessa? Você foi boa, não foi? Agora, que tênis? Ai, tô misturando tudo hoje. Calçados masculinos. Qualquer modelo que você estiver vendo por R$19,90. Gente, é uma bagatela. R$19,90. Tem sapato bonito aberto aqui. Muita variedade e um preço de arrebentar. Então, olha. Calçado Fragata. Promoção até sábado, dia 2 de dezembro. Segunda, sábado, às 8h30, às 20h30. Domingo não abre. A Avenida Cruzeiro do Sul, em 1965, em Santana. Em Santana. E o telefone é 290-1088. Calçado Fragata pra... Gente, é demais. Mas é muito barato. Gente, é barato demais. Gente, é muito, mas é muito, muito. Eu tô horrível assim. Não tô até mal. É barato demais.